Eu quero jogadores de qualidade e quero poder ver esses jogadores, porque esse é o grande calo, o grande problema. Muitas vezes tem um jogador que para uns é olho, para outros é remela, e como eu sou o responsável maior, eu vou chamar toda a responsabilidade da montagem do time para mim, quero provocar uma sinergia entre o time e a torcida. A torcida está ansiosa por um time guerreiro, por um time ofensivo, nós vamos procurar trabalhar isso. Então é preciso que essas peças sejam peças que se enquadrem dentro do que o treinador quer. Falar em treinador quer, perfil do treinador, como é que é o seu perfil como treinador? Paizão, disciplinador, cobra, um pouco de dar uma nova chance. Sinta um pouco de tudo, agora sou um treinador que cobra, porque eu acho que uma das principais coisas para qualquer equipe é exatamente o comprometimento, é a motivação, que isso a gente vai estar sempre cobrando. inclusive eu quero ter um dito para a nossa direção, eu quero jogador aqui que sinta orgulho de vestir a camisa do treinador, sabe? Eu sou muito disso daí, eu já estive no Palmeiras, mas não é por isso que eu não estou aqui motivado, estou motivado e quero que todos os atletas estejam motivados tanto quanto eu. Acho que esse é o primeiro passo para que a gente tenha uma equipe vencedora. Marcelo, esse detalhe da Paraíba estar muito fora da mídia nacional, é um complicador para os treinadores que têm potencial de crescimento como você, de chegar até aqui para trabalhar? Rapaz, alguns veem assim, eu não costumo ver assim não, sabe? Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo aqui, encontrei pessoas, boas pessoas de boas intenções que têm investido no futebol e eu não vejo assim não, mas eu te confesso que existem pessoas que pensam assim, inclusive... Jogadores também? Acho que sim. E essas pessoas até me deram conselhos e tal, mas eu não sou de me levar por isso. Eu estou aqui pensando em poder dar uma contribuição, uma contribuição da melhor forma possível para fazer o 13 competitivo, fazer o 13 vencedor, como eu vi na intenção dos seus diretores e quem não conhece o nosso Nordeste, eu sou daqui, eu sei, pode ter uma ideia diferente, mas eu não faço a menor distinção entre o 13 e qualquer outro time. O 13 é um time que eu cheguei aqui, tem uma estrutura muito boa, tem uma torcida que tem no... Eu já estive aqui assistindo várias vezes, jogando contra o time do 13, a gente sabe que é uma torcida grande, então para mim isso é mais do que o suficiente para eu ter uma realização profissional. Vou falar em Palmeiras só uma curiosidade, em 86 o treinador do 13 era Valdemar Carabina e pelo excelente trabalho que ele fez no 13 aqui, saiu direto para o Palmeiras. Isso em 86 eu liguei, ele foi quem lançou Zete no futebol profissional como goleiro e tal. O Carabina era um excelente profissional e eu acredito nisso, eu acredito nisso. A gente sabe que lá fora existe muito preconceito com nós aqui do Nordeste, de uma maneira em geral, não é só na Paraíba. É o Nordeste do Nordeste. É o Nordeste, eu passei por isso em São Paulo, mas não é por isso que a gente se sente menor do que ninguém, pelo contrário. E eu estou muito satisfeito, quero frisar isso e repetir, de estar aqui no 13 e estou ansioso de que comece logo o trabalho para que a gente possa dar uma resposta para o que a torcida, a torcida não, principalmente a direção, fez de esforço para trazer a gente para cá. Marcelo, com relação ao estilo de trabalho, você se inspirou em alguém nessa sua trajetória como treinador? Não, não. Eu acho assim, se eu dissesse assim que eu fui mais ou menos um autodidata, entendeu? Porque eu joguei pouco tempo, né? Eu joguei pouco tempo, passei com poucos treinadores para com quem eu tivesse que aprender, mas eu tinha sempre essa fixação de ser profissional de futebol. Para você ter uma ideia, o meu primeiro curso foi engenharia mecânica. Eu fiz até o último ano de engenharia, não me formei, mas fiz até o último ano. Quando eu larguei a engenharia para fazer a educação física, meu pai e minha família ficou realmente indignados naquele momento. Mas é porque era um sonho, eu sou realizado. É o final da vocação, né? Eu fiz isso, uma vocação, eu tive uma carreira como jogador de futebol, mas como treinador eu tenho conseguido um certo sucesso e espero poder, como eu repito a você, poder dar à torcida do 3 as alegrias que eles estão precisando. Vamos falar um pouco dessa história do estilo do treinador nos jogos. Dizem que o treinador tem características ofensivas, outros defensivas. Você foi rotulado assim ou não? Não, não. Na verdade, isso aí é uma coisa que tem que ficar de fora, né? Vê com mais facilidade, né? O que eu procuro passar para os meus times é um estilo único de jogar, seja em casa, seja fora de casa. O time de massa como o 13 tem que ser um time ofensivo. Isso aí eu não abro mão. Eu sou um treinador que eu gosto de jogar no ataque. Eu gosto de jogar no ataque porque eu sei que é o que o torcedor quer. Marcelo, quem joga com 3 zagueiros significa que não joga para o ataque? Não, é pelo contrário. Essa aí é uma coisa que ficou muito... Na verdade, a gente fala sobre isso em prática, é um negócio difícil até de explicar porque já se criou o rótulo, né? Quando se joga com 3 zagueiros, você se torna defensivo. E na verdade, se você for para o somatório logo, você diz assim. Se você joga no 4, 4, 2, você tem 4 atrás. Aí se você não joga no 3, 5, 2, você tem 3 atrás. É. É. Por aí. É por aí. É por aí. O problema é a característica do jogador. Não é o sistema tático. Muitas vezes alguns querem montar um 3, 5, 2 sem ter os jogadores com a característica para fazer isso. Aí ele não fica 3, 5, 2. Ele fica 5, 3, 2. Aí ao invés dele jogar com o 3 atrás, ele joga com o 5. Aí ele se torna mais defensivo, né? Mas essa coisa do 3, 5, 2, ultimamente eu tenho jogado muito no 4, 4, 2. Embora eu diga para você que eu gosto muito de mudar o sistema tático. Ou dentro do jogo, ou de um jogo para o outro, dependendo da necessidade. Quando você consegue estar algum tempo com o grupo, o grupo assimilar isso, muitas vezes dá certo. você surpreende o adversário em outras situações. Mas se você fizer um levantamento, por exemplo, no ano passado, se a gente levar em conta a série A e série B do brasileiro. dos oito times, os quatro primeiros da série A e os quatro primeiros da série B, só um jogava no 3, 5, 2. Só um jogava no 3, 5, 2. Que era o Grêmio. Que jogava no 4, 5, 1. Então são determinadas coisas que não são discutidas no futebol, mas o que vale no futebol realmente é você ter as peças que consigam se enquadrar naquele sistema. Eu acho uma coisa não muito boa é você querer forçar um esquema sem você ter a característica do jogador. Então qualquer sistema pode dar certo, desde que os jogadores sejam capazes de executar aquela função tática. Então é uma falácia dizer que o futebol brasileiro não tem características de 3, 5, 2. Mas eu vou... Muitas vezes se pregam a resultados. Acabou de dizer, né? É. Muitas vezes se pregam de resultados, né? Na última Copa que nós vencemos, nós jogamos 3, 5, 2. Com o Filipão, né? Já na outra Copa... Aquela ali, 94. Qual foi o sistema ali? O sistema ali, não foi o Lázaro, era o Parreira, né? Sim, Parreira. Olha, ali foi um 3, 5, 2 disfarçado, né? Essa é a que a gente diz muitas vezes e que muito treinador utiliza, porque no Brasil, infelizmente, o 3, 5, 2 é muito marginalizado. Então tem determinados treinadores que põem um volante para fazer o terceiro zagueiro ali para disfarçar o sistema tático dele. E foi isso que aconteceu naquela Copa, né? Ele pegou o Mauro Silva e colocou ele ali como um terceiro zagueiro disfarçado e colocou e ganhou aquela Copa, né? Agora, nessa última Copa, e muitas vezes eu falo assim, os comentaristas mais da grande mídia, né? Forçaram tanto o Parreira a colocar o 4-4-2, o quadrado e tal, e o Parreira colocou e a seleção foi um fiasco. E não foi por isso, foi por outra coisa, né? Mas eu vi grandes times, mesmo atualmente, jogando em diversos sistemas táticos. Então não é um sistema, são as peças que se enquadram. É, você acompanha esse xadrez, né? Lá na Itália mesmo agora... E aí